Aê Jeff, é o DJ Jeff que tá no toque, sua piranha safada, é o DJ Jeff que tá no toque, sua piranha safada Faz respeito com o brabo, aê, fechou vagabundo, é o DJ Jeff, então tem que respeitar, caralho Tô adorando, você sentando, tu sentando, tu sentando Vai Jeovana repolar no para-pau, pau, 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 pau Vai Jeovana repolar no para-pau, meu local de baseado, vou te tacar-lhe o pau Eu loucão de baseado, vou te tacar e o pau Vai Giovana rebolar no Parapau Vai Giovana rebolar no Parapau Eu loucão de baseado, vou te tacar e o pau Eu loucão de baseado, vou te tacar e o pau Tá vendo aquele amigo, roladão fumando verde Tá vendo aquele mano, roladão fumando verde Passa você tá nele, esprega você tá nele Passa você tá nele, esprega você tá Passa você tá nele Passa você tá nele Sua piranha safada, sente o peso desse nome DJ Jeff, DJ Jeff, é o cara que te come É um som inevitável Passa você tá nele